Hoje o nosso tema é Vivendo o Excelente E o versículo citado hoje está lá em Números, capítulo 14, versículo 9 Que diz assim E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco Aqui os espias acabavam de retornar, de ter espionado a terra prometida De fazer o reconhecimento da terra E esses 12 homens foram lá, viram a mesma coisa Tiveram a mesma experiência, receberam a mesma ordem de Moisés dada por Deus Mas, porém, eles não reagiram da mesma forma E o segredo foi o que? A mentalidade que aqueles homens tinham Você sabe que para você ser um vencedor Além de você ter uma vida com Deus, de obediência a Deus Você também precisa ter uma mentalidade alinhada com a mentalidade de Deus E 10 desses homens vieram amedrontados e também compartilharam esse medo com o povo Que, claro, a natureza humana já é pendida para o negativo E é muito mais fácil a gente comprar uma ideia negativa do que uma ideia positiva É muito mais fácil a gente achar que as coisas têm tudo para dar errado Do que as coisas têm tudo para dar certo Nosso cérebro parece que procura o lado ruim e negativo das coisas Basta alguém mandar uma mensagem para você Preciso falar com você Você não pensa assim Nossa, acho que a pessoa vai me contar o testemunho Eu acho que a pessoa vai me dar um presente Acho que ela vai contar uma novidade O que será que aconteceu? Muitos já vão além e falam O que será que eu fiz? Não é verdade? Agora eu pergunto para vocês O que é que fez o povo de Israel no ápice das suas vidas Da conquista, da vitória Depois de tantas coisas que eles passaram no Egito e depois no deserto Agora tão pertinho de concretizar a promessa de Deus na vida dele Porque é que eles deixaram de confiar em Deus Depois, Elayne, de ter visto tantos milagres Por que será que eles se recusaram a entrar na terra prometida Se esse era o objetivo deles Desde que saíram do Egito Porque sentiram medo E nós costumamos a fazer a mesma coisa Nós confiamos em Deus em coisas menores Nós confiamos em Deus em algumas coisas Mas duvidamos da sua habilidade para cuidar de nós Muitas vezes nas decisões mais difíceis Ou mais amendront... Amendo... Amendront... É duro essa palavra já cedo, né gente? Ou nas mais amendrontadoras da nossa vida Mas entenda O Deus que te fez chegar até aqui Não vai te deixar E não vai falhar Nós podemos continuar Confiando em Deus Se a gente se lembrar a todo instante Do que Ele tem feito por nós Vamos parar de ficar pensando coisas ruins A respeito de nós A respeito da situação Vamos parar de falar daquilo Que muitas vezes nos angustia Nos preocupa Olha aqui, mulheres A palavra de Deus já confirmando Ao invés de declarar aquilo Que você está vendo ou sentindo Escolha sempre Declarar a palavra de Deus Independente de sentimentos Os dez espias Ao invés de declarar a palavra de Deus Como Josué e Caleb fizeram Eles preferiram declarar os seus sentimentos Eles preferiram falar sobre os seus medos Os seus receios Daquilos que eles viram Com os olhos carnais Josué e Caleb decidiram falar A respeito do que eles viram Com os olhos espirituais Josué e Caleb já falavam De um futuro De um futuro de vitória Enquanto os dez espias Falavam de um presente De derrota O que é que você tem falado A respeito da sua vida Você é alguém que fica ali Repetindo a todo momento O seu problema A sua tristeza A sua frustração Os seus medos Ou você é alguém Que decide deixar isso de lado Não ignorar Está lá O problema está lá Não é ignorar o problema Mas é apenas Dar valor Para aquilo que realmente Precisa ser valorizado Que é a palavra de Deus Esses homens Voltavam de vigiar a terra E voltaram com medo E na maioria das vezes Sabe o que acontece conosco Nós travamos uma batalha Na nossa mente Porque a nossa mente Gente O nosso ser Ele é preparado Para sentir medo Das coisas E até mesmo Ficar triste Mas nós precisamos Vencer essa batalha Na nossa mente Porque as vezes Você vai perceber Que nós Estamos na verdade Enxergando Essa situação De forma Distorcida Nós precisamos Pedir para que o Espírito Santo Comece a abrir Os nossos olhos espirituais E que nós Possamos Enxergar Além da realidade De hoje Talvez você Está aí Hoje Lidando com Um problema Que aconteceu Essa semana Ou uma situação Que já há algum tempo Você tem lidado Você precisa Aprender A confiar Em Deus O Deus Que fez a promessa É o Deus Que cumpre A promessa Eu pergunto Para você Nesta manhã De que lado Você quer ficar A maioria Que declara O impossível Que fala Do problema Que fala Dos seus medos Que fala Da sua tristeza Ou você quer Ficar do lado Das pessoas Excelentes Que creem No Deus Do impossível Você quer Falar Do seu Problema Impossível Ou você Quer falar Do Deus Do impossível Eu tenho Certeza Que você Quer um Resultado De vitória Para a sua Vida Então Para isso Você precisa Começar A falar Do Deus Do impossível Mude O jeito Que você Fala Ao seu Respeito Mude O jeito Que você Fala Do seu Problema Da sua Situação Comece A enxergar Isso Como apenas Algo Que vai Te elevar Que vai Glorificar O nome De Deus Na sua Vida E certamente Você Colocará Os seus Pés Na terra Prometida Na terra Que o Senhor Preparou Para você Lembre-se Aqueles homens Que duvidaram Eles não Entraram Na terra Quando você Escolhe Falar Falar Daquilo Daquilo Que você Está Vendo Daquilo Que você Está Sentindo Você Acaba Que Ignorando A promessa De Deus Para a sua Vida Não Podemos Ignorar Ignorar As promessas De Deus Na nossa Vida Se você Quer viver Promessa Então Fale Da Promessa Coloca aí Para mim Nos comentários Eu falo Da promessa Pois Quero Viver A promessa Eu falo Da promessa Pois Quero Viver A promessa Deixe De lado A sua Preocupação O seu Medo A sua Tristeza Eles Estão Lá Eles Existem Sim Mas Eles Estão Lá E do Mesmo Jeito Que Eles Vieram Eles Irão Embora Porque Maior É o Senhor Que Prometeu Ele Falou Ele Certamente Vai Cumprir Na sua Vida Em nome De Jesus Nós Vamos Orar Agora Pedindo Isso Aí Letícia Eu falo Da promessa Pois Quero Viver A promessa Eu falo Da promessa Pois Quero Viver A promessa É isso Aí Então A partir De hoje Zíper Na boca Sem Falar Do problema Sem Falar Da Preocupação Sem Falar Do seu Medo Não Tenha Medo O Senhor Está Com Você E olha O detalhe Importante Que eles Citam Aqui No Versículo 9 Do capítulo 14 De números A proteção Deles Se foi Mas o Senhor Está conosco Você não precisa Ter medo De nada Nem de ninguém Porque a proteção Dessa pessoa Dessa situação Se foi Mas do seu lado Está o Deus Todo Poderoso Então Se você Está determinado E decidido A falar Das promessas De Deus Para a sua vida A partir do dia de hoje E não mais O problema Vamos orar Então E pedir Para que o Espírito Santo Refresque As nossas Memórias Daquilo Que o Senhor Já fez E abra Os nossos Olhos Para que a gente Possa enxergar Que Deus Continua Fazendo E aquilo Que nós Vamos Viver Pai Em nome De Jesus Estamos Reunidos Diante Da Tua Presença Pai Mais Uma Manhã Meu Deus Se tem Pessoas Que estão Neste Momento Talvez Com medo De uma Situação Se sentindo Amedrontadas Mesmo Senhor Por um gigante Pai Assim como Todo o exército De Israel Há 40 dias Estava sendo afrontado Por Golias E eles sentiram Medo Assim como Pai Os espias Foram lá Pai Espionar a terra Por 40 dias E sentiram Medo Mas 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 meu Deus Na maioria Existe Davi Na maioria Existe No meio Da maioria Existe Josué E Caleb E que nós Pai O Teu povo Teus servos Filhas e filhos Do Senhor Que estão aqui Possamos Ó Deus Não misturar A nossa mente Com a mente Da maioria Que sente medo Com a mente Da maioria Pai Que quer voltar Atrás Mas que possamos Ser como Josué E Caleb Que possamos Ser como Davi Pessoas Pai Que vê sim A realidade Que vê a situação Difícil Mas que não Se permitem Ser paralisadas Pelo medo Porque elas Escolhem Olhar Para o Teu Poder E olhar Para a Tua Promessa E que assim Seja na nota Amém Amém Ó Crê nessa palavra Com os mesmos Olhos Que você tem visto O problema A situação Difícil A situação Que tem amedrontado Você Agora saiu fácil Com esses mesmos olhos Se você manter Uma mente firme Em Jesus E nas promessas Com esses mesmos olhos Você verá A sua vitória O seu milagre Acontecer Lembre-se O exército De Israel Via Golias E ficava com medo Davi também Viu Golias Mas foi encorajado Pelo Espírito Santo Porque ele tinha Uma mente firme Em Deus O segredo Tenha uma mente Firme em Jesus E você vai derrotar Qualquer jogante gigante Que está amedrontando você Tá certo? Firme na promessa O Deus que me trouxe até aqui É o Deus que vai comigo Até o fim Você acha mesmo Que Deus te abandona Na metade do caminho Que ele faz você chegar Na porta do milagre E vai embora E agora é com você Se vira? Não Ele está com você Até o fim Vamos